O dia uma criança me parou E olhou-me nos olhos a sorrir Caneta e papel em sua mão Tarefa e esclare para cumprir E perguntou-me no sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Sofrer o que Jesus sofreu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu-me que repetisse por favor E não dissesse tudo de uma vez Eu disse de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Sofrer o que Jesus sofreu Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Doquei no seu rosquinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado fui cantando assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Viver o que Jesus viveu Sofrer o que Jesus sofreu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Você só iria muito mais feliz